Os pequenos samuzeiros são muito mais do que sensibilizados para os primeiros socorros. A ideia inicial do samuzinho nasceu em Brasília por conta de tantos trocas. Aqui, Rita abraçou essa causa e aqui mais uma vez eu quero parabenizar que eu tive essa iniciativa, que foi boa, não foi dessa grande eleição, foi Rita que teve essa iniciativa de querer fazer o samuzinho aqui em Caxias e realmente diminuímos bastante, quase 100% dos trocas realmente para o nosso samu. Mas muito mais do que isso, nós formamos pequenos cidadãos. Muito mais do que pequenos cidadãos, nós formamos cidadania dentro de cada um deles a partir do momento que eles aprendem a respeitar o outro, a se solidarizar com os outros. Então é o grande momento, o momento de educação e formação de caráter que a gente tem a oportunidade também de fazer com esses pequenos Caxienses.